para fazer as primeiras peças da luminária você vai pegar meia tira de jornal com 8 de largura você vai enrolar na agulha de tricô número 3 ou 3,5 que é a mesma medida do palito de churrasco vai fazer os canudos esse círculo que é muito fácil você pode estar usando qualquer medida que você tiver no caso estou usando as cílias de remédio mas pode usar outra medida dependendo da abertura do círculo que você quiser simplesmente você vai enrolar aqui vai passar cola aqui no canudo vai enrolar as cílias estão prontas agora você vai cortar uma tira de jornal com 6 de comprimento por 4 de largura você vai fazer um canudinho aqui na própria agulha de tricô vai ficar desse tamanho aqui para poder unir uma peça na outra o que você vai fazer aqui utilizando a cola quente ou até mesmo a cola branca você vai passar uma gotinha de cola aqui um tempinho para secar você vai pegar esse canudinho vai passar cola nele todo dar uma espalhada aqui na cola aí você vai fazer tipo de um ganchinho aqui para ficar mais fácil você estar unindo aqui as peças fez um ganchinho e passe por dentro dos canudos aí você vem aqui une a primeira ponta cola aqui aí com essa outra ponta você vai circulando para poder prender bem uma peça na outra e assim você vai fazendo a colagem a união da quantidade de peças da luminária depois de coladas a minha aqui eu coloquei nove círculos mas você pode fazer com mais círculos ou menos círculos esse círculo maior aqui eu fiz nesse tubo de papelão mas você pode estar usando um outro objeto que seja aí que dê aí o diâmetro que você vai querer ir para o fundo da luminária fiz os canudos aqui o canudo eu fiz aqui cortado com a tira de jornal inteira com 16 de largura enrolei na agulha de tricô número 3,5 ou pode ser número 3 ou mesmo no palito de churrasco o procedimento é o mesmo que foi feito aqui 4 canudos inteiros você vai tirar do molde e vai ter já uma outra peça aqui da luminária já tem o círculo pronto onde eu vou pegar essas peças aqui eu fiz 13 tiras com 9 9 círculos a colagem é a mesma você vai passar a cola vai colar aqui o canudinho que você vai utilizar é o mesmo que você vai colar aqui e o procedimento de colagem é o mesmo que você fez aqui você vai colando todas as peças o círculo aqui o ideal é que todas as peças se encaixem perfeitamente aqui uma próxima da outra atingindo todo o diâmetro aqui do círculo sem deixar espaço entre uma peça e outra olha aqui todos colados já depois que você colou todas as fitas aqui nesse círculo maior você vai fazer o que? você vai unir todos os círculos um no outro aqui conforme aqui fiz a união aqui vai ligar todos um no outro assim para dar mais resistência na peça o pessoal está pronto aqui já todas as peças coladas aqui no círculo maior e aqui também no círculo menor agora nós vamos começar a dar o formato da luminária o processo aqui é muito simples nós vamos fazer vamos começar a unir uma peça na outra vai ficar assim então vamos unir uma por uma com o mesmo canudinho que nós fizemos aqui as amarrações aqui de uma peça na outra mas aqui eu aconselho que você use aqui a cola quente só uma gotinha coloque sempre na mesma posição deixa um tempinho para secar aqui aí depois que estiver firme aqui você vem com o canudo com cola do mesmo jeito que você fez as amarrações aqui você vai fazer aqui unindo um canudo no outro e assim sucessivamente peça por peça você vai juntando conforme você vai unindo uma na outra ela vai automaticamente fechando na última já para juntar a unir pode perceber conforme você vai unindo uma peça na outra ela vai afunilando vai dando formato agora na última é a mesma coisa vou juntar essas duas e ela vai formar já luminária montada aqui ó eu coloquei mais uma mais umas rodinhas entre as que eu tinha colocado aqui entre as fitas né se por um acaso essa mesma medida aqui não der certo onde você quer colocar você pode estar fazendo medidas menores né encaixando de acordo com o espaço que tem agora é só fazer a parte da pintura aqui na peça já está toda pintada agora o que nós vamos fazer vamos destacar aqui o trabalho para aparecer o que nós fizemos aqui eu gosto de trabalhar com dourado então eu vou usar o dourado somente nos canudinhos que eu amarrei que eu uni uma peça na outra está aqui ó todo feito aqui já parte do dourado né outra ideia bacana eu vou estar usando a cola quente você pode usar também a cola instantânea tá você colar pérolas aqui ó entre na parte interior dos círculos né olha aqui pessoal olha aqui pessoal está pronta aqui já né olha tudo com as pérolas para vocês verem onde eu coloquei agora né nós vamos fazer aí para evidenciar os ganchos né para poder estar pendurando aqui a luminária né vamos e você tem duas alternativas aqui né você tem a possibilidade de estar colocando a sua luminária assim ou até mesmo assim né então nós vamos fazer os ganchos para colocar você vai cortar um arame número 16 ou número 18 né mais ou menos aí de uns 2,5 cm até 3 você vai vir com um alicate de bijuteria ou pode ser com outro também você vai fazer pegar na ponta e fazer esse aqui ó aí depois você dá uma torcidinha para cá para ele ficar mais reto aí depois você vai pegar a luminária você vai vir aqui escolher um entre o círculo aqui ó vai encaixar encaixou a ponta passou aí você vem por dentro aqui ó aí você pode vir com um alicate aqui ó e fazer uma dar uma pequena dobra aqui né para ele não sair vai ficar desse jeito aqui ó deixa eu ver se dá para vocês verem aqui ó aí quando puxar pronto ele já está está firme aqui você vai fazer os quatro né colocar um de cada lado sempre um na mesma direção que o outro para depois encaixar aí a corrente ou outra coisa que você for depois de fixados os ganchinhos você prende a corrente né na argolinha que você fez com um alicate de bijuteria e está pronta aqui né vamos começar com os materiais preparando as peças eu tenho uma tira de jornal ela tem 40 de comprimento por 12 de largura eu vou enrolar ela na agulha de tricô número 2,5 mas pode ser o número 2 tá bom aqui tu começa uma ponta mais fina eu vou dar uma cortada nela aqui aqui na ponta você pega aqui e vai dobrando quando você sentir que chegou na parte mais firme do canudo aí você corta aí eu vou ter um canudo aqui menor porque eu não vou usar ele inteiro a próxima peça que nós vamos fazer vai ser um círculo eu vou pegar meia tira de jornal tenho 8 de largura essa aqui eu vou enrolar numa agulha de tricô número 3 ou 3,5 ou mesmo num palito de churrasco aqui é esse ferrinho que tem a mesma medida do palito de churrasco ficou mais maleável depois que eu fiz esse meio canudo aqui eu vou utilizar um molde no caso que eu vou estar usando aqui essa caneta pincel pra fazer o círculo próxima peça eu vou pegar meia tira de jornal vou dividir ao meio e vou fazer um outro canudo menor na agulha de tricô número 3 ou no palito de churrasco e vou estar enrolando aqui mesmo ao fazer um círculo menor vou aproveitar o palito de churrasco e vou estar enrolando aqui mesmo agora nós vamos começar a montar a estrutura da luminária eu vou pegar o canudo vou pegar um círculo eu vou estar usando cola quente então você vai vir aqui e colar todos no mesmo ruminho aqui pra ficar todos na mesma altura estão todos colados os 22 canudos e os 22 círculos maiores não é garantido só a cola quente pra estar dando firmeza aí na sua peça lembrando deixa passar sempre aqui não corta do mesmo tamanho sempre uns 2 centímetros a mais do tamanho real aqui do comprimento da luminária o arame está todo revestido aqui nós vamos começar o processo de colagem nele aqui lembrando que você pode estar usando a cola quente ou a cola instantânea vou centralizar bem aqui no meio no meio dos círculos está pronto a colagem aqui está mais resistente agora não vai descolar agora eu vou fazer o trabalho de amarração você vai pegar uma linha um barbante vai medir quanto que vai dar de linha de uma ponta na outra depois que você medir deixa um pedaço sobrando vamos fazer um trabalho de zigue-zague aí você já corta o tamanho necessário pra estar fazendo aqui a amarração vou amarrar essa ponta aqui vamos fazer um trabalho de costura pra ficar mais fácil passar a linha entre os círculos aqui pega um pedacinho de arame faz tipo de uma agulha aí fica fácil de você estar fazendo a costura a primeira parte pegou aqui você vem por cima do ferrinho passa aqui faz isso aqui aí depois você vem você sai por cima daqui sai por cima do outro aí eu saio do outro lado pra prender já o arame aqui vou fazendo isso esse zigue-zague até chegar lá na outra extremidade pronto pessoal cheguei aqui até a última argola aqui da luminária eu saio aqui por cima saio aqui por baixo daqui né agora eu vou fazer a costura inversa pra amarrar aqui pra fazer um X aqui ó então retificando cortem aí mais ou menos três tamanhos daqui pra dar certo porque eu cortei o dobro aqui e acontece que não vai dar vou ter que fazer uma emenda aqui no barbaixo então eu saio aqui por cima eu saio aqui por baixo aí eu venho eu dou a volta aqui e vou fazer no inverso sai por cima tá pronto aqui depois da costura aqui o que você vai fazer vamos agora marcar a altura da luminária você vai pegar a régua ou o metro no caso usando o metro e vai ver o tamanho que você quer no caso aqui eu vou fazer uma medida de 25 cm de altura aí eu venho com a canetinha marco aqui onde dá os 25 eu marco em todos os canudos a partir aqui do círculo depois de todos os canudos marcados com a altura aí se nós vamos começar a trabalhar agora com os círculos menores que nós fizemos aí você pode tanto começar a colar abaixo da marcação ou acima da marcação aqui eu vou começar a colar acima da marcação cola quente começo a fazer isso lembrando que eu vou colar individual por enquanto depois que eu colar todos eu vou começar a juntar um com o outro aqui para ficar mais fácil o trabalho pronto todos colados aqui em cada canudo uma argolinha agora nós vamos começar a fazer a união então o ideal seria você começar do meio e de cada lado você colar um então vamos começar assim o procedimento você vem e cola um desse lado depois você vem e cola um desse para não forçar muito as peças porque ela vai criar o ângulo depois um desse e assim cada lado você cola um de cada vez está pronto todos colados aqui você vai perceber que vai fazer uma curvatura conforme você vai unindo as peças o procedimento aqui em cima é o mesmo que nós fizemos aqui com o arame você vai pegar um arame número 18 ou número 20 vai enrolar ele numa fita adesiva ou jornal com cola para cobrir ele para ficar mais fácil a colagem e você vai começar o procedimento aqui do mesmo jeito sempre centralizando e acompanhando a curvatura que deu aqui pronto colado aqui agora nós vamos começar a parte de amarração você vai pegar o barbante vai introduzir no orifício esse círculo aqui aí você vai amarrar ele aqui com esse canudo aqui da ponta depois de amarrado nós vamos começar aqui também fazer o processo de amarração ao contrário daqui que nós usamos agulha fizemos aqui passando por abertura aqui do círculo aqui não vai ser necessário porque o círculo aqui a abertura é muito pequena às vezes a linha não passa então você vai começar a fazer essa amarração aqui por fora mesmo você começa aqui passa pelo próximo canudo passa por baixo aqui e sai pelo canudo da frente aqui ó cheguei aqui no final agora aqui eu volto o inverso da costura vai ficar em x aqui ó você vai fazer isso até finalizar lá também da mesma maneira que você fez ali sempre deixando sobrando uma ponta aí do barbante agora vamos fechar a luminária o que você vai fazer com o barbante que sobrou aqui você vem aqui de uma extremidade a outra você faz isso aqui ele vai ajudar aqui no fechamento aqui essa ponta que sobrou aqui do arame ela vai ser necessária pra gente tá colando aqui você vai pegar a cola quente passa aqui no arame também ó você vem puxa e posiciona ele certinho aqui ó e com a linha aqui você já vem e vai prender aqui ó aí deu tanto necessário de voltas tá pra deixar bem firme aqui bem amarrado pra não soltar depois que você deu a quantidade de voltas necessária pra amarrar aqui pra ficar mais firme na parte de dentro aqui vai cortar um pedacinho do barbante já sobrou um pedacinho aí você vem com a cola quente e passa aqui pra colar ele aqui ó na parte de cima o mesmo procedimento passa a linha que sobrou na extremidade aqui do círculo você vem aqui com a cola quente passa aqui e faz o mesmo procedimento que você fez aqui na parte de baixo aqui da luminária depois que você fechou você vem com a linha dá uma volta aqui por baixo pode fazer o mesmo procedimento aqui ó você vem com a cola quente passa aqui corta um pedacinho do barbante passa a cola quente pra prender ele aqui pra não precisar ficar dando nó olha aqui ficou pronto já aqui todos fechados agora se você quiser deixar sobrar uma ponta acima aqui do círculo você pode medir um centímetro um e meio dois e cortar na medida que você fizer mas se você não quiser você pode cortar tá rente aqui igual eu vou fazer aqui ó diminuir o tamanho da ponta olha aqui pronto uma ideia pra você preencher os espaços se você quiser você tá fazendo círculos de acordo com o tamanho do espaço encaixando os círculos nele você vai passar cola cola branca até aqui pra vocês verem aqui passar cola branca na peça na pecinha e fixa aqui ó eu vou pintar aqui ela de latex ou tinta PVA branca deixar secar bastante pode ser tinta acrílica também vou usar o fundo escuro pode ser qualquer tinta preta tá depois eu vou trabalhar com dourado aqui no círculo o que eu vou fazer aqui agora você vai pegar a tinta dourada no meu caso aqui e vou deixar dourado somente nos círculos os canudos eu mantenho eles na cor escura mesmo né tá pronta aqui a luminária todos os círculos pintados de dourado como vai ser uma luminária de teto eu vou dar uma ideia pra vocês estarem fazendo aí os ganchinhos né pra estar colocando aqui tá pro gancho eu aconselho o arame número 16 que é mais reforçado 16 ou número 18 você pode fazer aqui com alicate de bijuteria faz uma argola você vai pegar correntes né se você preferir colocar corrente ou pode ser barbante ou sisal vamos colocar aqui fechar aqui cortar um tamanho de 3 centímetros mais ou menos e aproveitar os próprios orifícios aqui ó pra estar encaixando aqui ó pra fixar aqui agora vai acontecer você estar usando ou cola instantânea ou cola branca tá você vai dar uma gota aqui na ponta do do araminho e vai encaixar aqui ó deixar secar e assim você colocar os 4 né eu fiz aqui 4 você pode colocar os 4 ou 3 né ou apenas 2 enfim é o tanto que você quiser aqui a luminária de teto já está pronta agora você é só fixar lá na sua lâmpada pra mudar o ambiente aí se você já gostou da ideia deixe seu like curta compartilhe nossas redes sociais instagram facebook whatsapp onde você estiver a todos vocês meu muito obrigado e até um próximo passo a passo e até um próximo